. Eu peguei 3 aqui, um ele deu. . Segura Valente! Segura Valente! Segura Valente! Segura Valente! Segura Valente! Calma Valente! dia 11 do 12 galo valente da pegada um alôio para meu amigo Thales Marquinhos Olegado meu parceiro de campeada meu amigo Geri, meu amigo Luca meu irmãozinho Geri, é? amigo Geri, Galedinho Bruno de Zeca Bruno, Carlos Eduardo meu amigo Mistinha Rocinho, Rocione toda a galera do Xabuqueiro um alôio para o meu amigo Raniela, o dono do galo recordação a soltura aí, show tá valendo esse é o valente, hoje é quanto dia 11 do dia 11 do 12 2022 dia do aniversário de minha esposa, o valente deu um presente valeu Joao tá valendo